Fala aí pessoal, TecAlerta trazendo uma notícia para vocês muito bacaninha que a Xiaomi acabou de anunciar na sua conta oficial na rede social chinesa Weibo que começou a desenvolver a nova MIUI 12. E o que a gente pode esperar com esse anúncio da Xiaomi? Se liga aí! Antes de começar o vídeo, eu quero dar uma dica para vocês de um programa que eu uso para editar os meus roteiros. Com o PDF Element, dá para você editar o próprio PDF sem precisar voltar para o documento original. Dá para você convertê-los em outros formatos como Word, PowerPoint e Excel. Dá para criar uma senha e proteger as suas informações. E se dentro do documento tiver algo confidencial, dá para você rasurar essas informações e proteger todo o seu documento. Então tá aí minha dica para vocês, PDF Element. Vou deixar o link aí na descrição para vocês fazerem o download. Menos de 4 meses depois do lançamento da MIUI 11, a Xiaomi anuncia que está começando a desenvolver a sua mais nova interface. Bom, relembrando aí, na minha opinião, o fracasso da MIUI 11. Ela trouxe várias coisas boas, claro, a gente não pode negar. Trouxe aí aplicativos voltados para o trabalho, que foi o Mi Work. Velocidade na transferência de dados, que foi o Mi Share. Também trouxe novos papéis de parede, a gente não pode negar. E também vai mais suavidade na animação. Também trouxe muita coisa ruim? É claro que sim. Trouxe problemas no áudio do WhatsApp. Em alguns telefones não funciona o OK Google. Também trouxe o problema é que você não consegue fazer vídeo chamada no Instagram de telefone da Xiaomi para outro Xiaomi. As fotos também são muito pálidas. E o maior problema da MIUI 11 é a drenagem de bateria, tá? É verdade. E para salvar de vez essa interface, a Xiaomi promete fazer aí a nova MIUI 12, que pode, eu disse, pode ser baseada já no Android 10. Não tem nada confirmado ainda. E pode trazer também alguns aplicativos, melhorias de outros aplicativos voltados para o trabalho, também para transferência de dados. E, pessoal, olha só, já tem gente dizendo que ele pode ser lançado agora no primeiro trimestre de 2020, junto com o Mi 10 e o Mi 10 Pro, tá? Esses dois smartphones foram anunciados pela Xiaomi no ano passado e podem vir aí com display de 6.5 polegadas de OLED, tá? Snapdragon 865, memória RAM de 8 e 12 GB. Se liga, se liga só, um telefone bem potente, armazenamento de 128 e 256, bateria de 4.500 mAh com suporte a fast charge, tá? Tudo isso? Esse aí é a probabilidade de sair já a MIUI 12 nesses aparelhos, tá? Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a notícia do dia aí para vocês que o TecAlerta acabou de trazer. Lançamento da MIUI 12. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo e o que é que você acha que a MIUI 12 vai trazer para a gente. Será que ela vai corrigir os bugs? Será que vai deixar a mesma coisa? Vai nos comentários que eu quero ler um por um. Aproveita também, verifica se você está inscrito aqui no TecAlerta com o sininho ativado. Só vale estar inscrito se tiver com o sininho ativado. Também segue o perfil do TecAlerta lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui e você fica Tec, fica alerta. Falou, galera! E aí E aí E aí